Estamos começando mais um Panorama. A partir de agora, você vai acompanhar o que preparamos para esta edição. CREA fiscaliza aproximadamente 180 obras e empresas da região. Defessoria Pública promove mutirão direito a ter pai. Município amplia vacinação antirrábica de cães e gatos. O quadro Pense Direito vai falar sobre os riscos do pagamento com cartão de crédito por aproximação. Combustíveis. Gasolina cai 33% em 12 semanas e o diesel tem a terceira queda em dois meses. Esses e outros assuntos você confere a partir de agora. Nós vamos começar o Panorama de hoje falando de uma importante ação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Aproximadamente 180 obras e empresas de Caratinga foram fiscalizadas pelo CREA de Minas Gerais para averiguar a segurança da sociedade e dos contratantes, coibindo a atuação de pessoas inabilitadas no setor. Foram sete fiscais aqui na região. Em Caratinga e região a jurisdição nossa compreende 23 municípios e nesse contexto a gente vem fiscalizando. Quatro, a maioria dos fiscais estavam aqui na cidade de Caratinga para fiscalizar obras de engenharia. Normalmente aqui como a gente tem uma região com a topografia bem acidentada, nós pedimos o pessoal para priorizar inclusive as obras de terraplanagem que são preocupantes em relação a encostas e esse tipo de coisa. Garantir que quem esteja executando esse serviço são profissionais habilitados, que conhecem da ciência que é a geotecnia para a gente poder ter garantia de que esses serviços estão sendo bem elaborados, bem executados. Pelo site www.creia-mg.org.br, a sociedade também pode contribuir com a fiscalização ao fazer denúncias quanto ao exercício ilegal destas áreas. A Defensoria Pública de Caratinga promove até o dia 30 deste mês o mutirão Direito a Ter Pai. O atendimento é gratuito e contempla exames de DNA e reconhecimento espontâneo de paternidade e maternidade. A Defensoria Pública de Caratinga promove até o dia 30 deste mês. As inscrições para participar do mutirão podem ser feitas de 1 a 5 da tarde pelo WhatsApp 31 98207 1497. E agora nós vamos trazer um recado para quem é tutor de PET. O dia D da campanha de vacinação antirrápica de cães e gatos em Caratinga já aconteceu, mas a imunização ainda não atingiu a meta. Por isso, a Prefeitura ampliou a vacinação e chama atenção para que os tutores protejam seus animais. Infelizmente, obtivemos o quantitativo abaixo do previsto. Foram vacinados 3.346 cães e 636 gatos. Estava previsto vacinar algo em torno de 6 mil animais. Diante deste quantitativo, o Departamento de Epidemiologia, junto à Sessão de Controle de Zoonose, irá ampliar a campanha de vacinação. Para aqueles tutores que não puderam levar seus animais no dia D da campanha, a vacina antirrápica estará disponível de segunda a sexta na Vigilância Sanitária. Então, fazemos o convite para os tutores poderem levar os seus animais para tomarem a vacina antirrápica canina e felina. Então, fica aí o recado. O Departamento de Vigilância Sanitária fica na Rua Princesa Isabel, nº 431, e está aberto de segunda a sexta-feira, de 8 às 11 da manhã e de 2 às 5 da tarde. O pagamento por aproximação com cartões de crédito tem conquistado cada vez mais adeptos no Brasil, mas existem alguns cuidados necessários para evitar cair em golpes. E é sobre esse assunto que vamos falar no Pense Direito de hoje. Acompanhe. Golpe do pagamento por aproximação. Você deve conhecer aí, ou ter até mesmo, algum cartão, ou conhecer alguém que tenha, o chamado cartão com função de pagamento por aproximação. É muito simples. Você vai até o lojista, no qual você está realizando a compra de um produto ou serviço, e aí ele digita o valor na máquina, você simplesmente aproxima o seu cartão, muitas vezes nem sem, tem que digitar, e pronto, a transação está concluída. Facilita bastante, em época de pandemia, por exemplo, evitou bastante o contato do dedo com a maquininha, bastaria você ter o contato com o seu cartão, e isso tende a diminuir o contágio. Enfim, o problema é que muitas pessoas estão se usando dessa facilidade para aplicar golpes. Esse cartão seu, que tem essa tecnologia de pagamento por aproximação, ele se colocado numa carteira no bolso de trás da calça, ou mesmo dentro de uma bolsa a tiracola de uma mulher, pode ser que o golpista consiga digitar um valor na sua maquininha, na maquininha do golpista, e aproximar essa maquininha das vítimas. Geralmente isso é feito em ambientes mais lotados, em que as pessoas ficam mais espremidas, como metrô, ônibus, trem. O que o golpista faz é isso, ele digita um valor na maquininha simulando uma venda real, uma venda idônea, e aí ele simplesmente vai encostando a maquininha atrás do bolso da pessoa, ao lado da bolsa da mulher, por exemplo, na expectativa de que ele consiga validar ali uma transação à distância, uma transação sem contato, uma transação por aproximação. E muitas vezes consegue. Tem vários e vários casos em que se consegue fazer isso. Geralmente a vítima não tem um prejuízo muito grande nesses casos, porque essas transações por aproximação, elas costumam ser limitadas a valores mais baixos, justamente pela facilidade que há. Muitas vezes até se dispensa o uso de senha, a digitação de uma senha. Então a gente vê limites aí de 30, 40, 50, 100 reais aí para cada transação por aproximação, o que ajuda pelo menos a diminuir o prejuízo da vítima. Só que se você quiser evitar o risco de ter uma fraude dessa praticada contra você, o que você pode fazer, pura e simplesmente, é desativar essa opção de pagamento por aproximação, ou se você quiser manter essa opção, o que você pode fazer é adquirir uma carteira que tenha proteção para isso, as chamadas carteiras com proteção RFID. RFID é a tecnologia por trás do pagamento por aproximação. Há no mercado algumas carteiras que impedem, pela composição do seu material, impedem que a maquininha do golpista faça contato eletromagnético com o seu cartão. Assim sendo, não é possível para o golpista, só com base na aproximação, sem tocar na sua carteira, fazer uma transação e te causar um prejuízo. Claro, se o golpista furtar a sua carteira, tomá-la de você ou roubá-la de você, aí sim, ainda assim ele poderá aplicar o golpe. Só que aí é muito mais difícil, a gente vê esses golpes em demasia, dessa forma que eu indiquei, que é a mera aproximação da maquininha com a pessoa. Se tiver que ir um passo além e tiver que ter o contato com a vítima, de anunciar o assalto, por exemplo, ou mesmo ter que tocar na vítima para poder pegar o bem, aí isso pelo menos diminui as chances de você ser vítima de um crime desse. Só a título de exemplo, nós temos aqui na internet várias carteiras com proteção RFID, dos mais variados tipos, tamanhos, cores e marcas. Uma busca rápida aí na internet permite localizar, como por exemplo, essas aqui. Dos mais variados preços também. Enfim, isso não é difícil de encontrar e tem funcionado bastante para pelo menos diminuir os riscos de se ter uma transação não autorizada, uma transação fraudulenta feita contra você. Então, basicamente, essa é a dica para evitar ser vítima do chamado golpe do cartão por aproximação. E nas nossas redes sociais você pode rever este e outros conteúdos do quadro Pense Direito. O preço dos combustíveis tem tido seguidas quedas nos últimos meses. O destaque fica por conta da gasolina e do diesel, que tiveram reduções significativas. Você vai conferir mais detalhes sobre este assunto na reportagem a seguir. Após cair 33% em 12 semanas, a gasolina está custando menos de R$ 5,00 por litro na média nacional. O litro do combustível foi vendido a uma média de R$ 4,97 na semana passada, segundo pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Trata-se do menor preço desde o final de fevereiro. Melhor, né? Para o transporte, para tudo, para as pessoas se locomoverem, ajuda o ganho. Diminuiu o custo? Diminuiu. Melhorou bastante, né? Embora os valores tenham caído em todo o país, ainda há grande variação conforme a cidade e o estado. Em Caratinga, os preços também variam mais ou menos dentro da média nacional. E as reduções têm sido motivo de alegria para os consumidores. As quedas são associadas à redução de impostos federais. Foi a mim, está sendo bom demais da conta. Eu acho que para todo mundo, em geral, está sendo bom demais da conta. Entendeu? Ajudando bastante. Do jeito que estava, ninguém estava podendo rodar de carro, não. Hoje, graças a Deus, está podendo rodar um pouquinho, bem bom. Não tinha jeito. Você tinha que andar só a pé de bicicleta. Hoje, graças a Deus, está dando para você dar uma pedalada boa de carro. O que nós estamos querendo é isso mesmo. Para melhorar bastante para nós, vai ser muito bom. Para todo mundo, geralmente. Com queda de 2,8% em uma semana, o preço médio do etanol em todo o país chegou a R$ 3,43 por litro. Assim como ocorre com a gasolina, esse é o menor preço médio desde 20 de fevereiro de 2021. Já o diesel, por sua vez, teve redução de 5,7% do preço médio do litro vendido nas refinarias nesta semana. Com o terceiro corte em dois meses, o custo pode ficar abaixo de R$ 6,80. Há 40 anos no mercado, o empresário Gilvânio Ribeiro, dono de uma rede de postos, está otimista com as baixas nos preços e o atual momento vivido pela economia brasileira. Nós, empresários do ramo de postos de combustível, sonhávamos diuturnamente com esse momento. Isso nos trouxe uma tranquilidade muito grande, porque aumentou muito as vendas. Então está sendo muito interessante para a gente a baixa de combustível, porque para o cliente muito mais, né? Com essa redução de 50% no preço do combustível, para a gente a nossa margem de lucro manteve a mesma. Mas o operacional acabou ficando bem mais interessante hoje. Quanto mais o combustível baixar, melhor para todo mundo. E está aí o resultado. E ainda no panorama de hoje, você vai ver como foi o primeiro encontro mais esporte. Saiba se o consumo de alimentos picantes faz bem para o organismo. Alunos de medicina do UNEC tem trabalho premiado em congresso. E você vai ver também os benefícios da prática de palavras cruzadas. Tudo isso você confere logo após o intervalo. A Liga Caratinguense dos Desportos, em parceria com o Esporte Clube Caratinga, promoveu o primeiro encontro mais esporte. A iniciativa visa aprofundar o debate em torno de questões esportivas. O evento aconteceu nesta semana no Palácio de Cristal do Esporte Clube Caratinga. O primeiro encontro mais esporte é uma iniciativa da LCD e faz parte das comemorações dos 60 anos da Liga Caratinguense dos Desportos. A programação trouxe palestras com temas relevantes do ponto de vista educacional e da legislação esportiva. O professor Wagner Maciel, que coordena o curso de Educação Física do UNEC, abriu os trabalhos. Wagner enfatizou em sua fala o significado e a importância do esporte para as mais diversas áreas, inclusive a da educação. Nós vamos falar um pouquinho hoje aqui, na verdade, falar não, fazer reflexões sobre o papel do esporte na conduta humana, no comportamento humano e principalmente no processo de desenvolvimento humano. Então a nossa proposta hoje é fazer reflexões sobre esse papel e falar também um pouquinho, fazer um link em relação às políticas públicas voltadas para o esporte. E a gente faz competição durante toda a nossa vida, de alguma forma. E o esporte tem um poder muito grande, que é o poder de nos educar para essa competição. Ganhar ou perder faz parte da nossa vida, isso é normal, isso é um processo natural. Agora, a grande discussão é como que se perde e como que se ganha. Respeito às regras, respeito ao adversário, ou seja, isso faz parte da formação humana. Outra presença marcante foi a do também professor e coordenador de esportes da UZIPA, Associação Esportiva e Recreativa situada em Patinga, Josias Alves. Especialista no assunto, Josias destacou em sua palestra as leis de incentivo ao esporte. Estou muito feliz de estar aqui, de ver que a cidade, os clubes, a gestão do esporte como um todo está se organizando para inovar através de leis de incentivo. Hoje, os principais clubes do Brasil, eles só conseguem se manter porque possuem projetos de leis de incentivo. O esporte, ele é saudável, mas o esporte, principalmente competitivo, ele é caro. O custo do esporte é alto. E através de leis de incentivo, você consegue fomentar competições, você consegue gerar emprego e, principalmente, gerar esporte de qualidade para criança e adolescente. Então, você tendo isso nas suas mãos e sabendo executar, você vai ampliar a sua capacidade de atuação. E a gente entende que o esporte, ele é saúde, ele é entretenimento, ele é amizade. E isso faz com que a gente, como empresário, busque essa qualidade junto com as crianças, junto com os adultos e o máster também, que a gente vem apoiando. Um dos propósitos da LCD é promover o desporto em Caratinga e região. Nesta nova fase, agora presidida pelo comunicador Rogério Silva, um amante e defensor da causa esportiva, foi decidido pela Liga que era necessário promover eventos que busquem renovar e discutir o esporte de uma forma mais abrangente. Daí, a ideia de realizar o primeiro encontro mais esporte, que conta com a parceria do Esporte Clube Caratinga. Essa renovação que a gente busca é exatamente para isso, é fazer com que esses jovens da faculdade, esse pessoal que está na chamada escolinha, possa ter a ideia de que esporte é importante sim. E esse ano, a gente chegou em março, quando eu falo a gente, porque não é o Rogério, é o equipe, a gente chegou em março e a gente já fez o campeonato 15 e 17, os garotos de 15 e 17 anos. Está acontecendo agora o Regional Adulto, que é um regional muito conhecido, é a menina dos olhos de todo mundo, o Regional Adulto, o Futebol Amador Adulto, mas junto a ele está acontecendo o 11 e 13 também, que é aqui que a gente fala, a gente tem que renovar. E a gente só renova valorizando base. Se não valorizar base, não tem como renovar nada. Então, essa é a ideia. Se você é daquelas pessoas que gosta de saborear uma comida apimentada, vai adorar esta notícia. Estudiosos e pesquisas apontam que alimentos picantes podem trazer diversos benefícios para o nosso organismo e para o nosso corpo. Porém, para isso, é preciso que o consumo seja moderado. A comida de boteco é quase um patrimônio cultural brasileiro. Os aperitivos servidos em um bar são conhecidos desde que o Brasil é Brasil. É impossível sair do bar sem beliscar alguma coisa. E tem receitas fáceis de preparar e simples de comer, que não faltam por aqui. Gilberto é dono de um bar em Caratinga. Ele recebeu a reportagem do Panorama e preparou um prato que é o carro-chefe da casa. Carne de panela com mandioca. O preparo da carne é feito num fogão a lenha. Depois, ela é guardada em uma lata, toda coberta na gordura em que foi fritada e daí é curtida. Quando o cliente pede esse prato, a carne é retirada do recipiente e aquecida na própria gordura. Já a mandioca é diferente das tradicionais porções. Ela não é frita, e sim picada em cubinhos e cozida. O produto que tem é a manteiga, né, pra dar aquele gostinho na mandioca. E pra ela não ser frita, a gente vem com as ervas, que são uma erva fina e uma pimenta, que seria a pimenta calabresa, que é uma pimenta que não é tão forte, mas uma pimenta picante, onde até criança pode comer e não reclama da pimenta. A receita faz parte do cardápio do bar de Gilberto desde a inauguração. E foi ela que entrou como prato concorrente no evento Boteco é Coisa Nossa desse ano e rendeu ao estabelecimento a premiação e o segundo lugar na disputa gastronômica. Quando a gente abriu o bar, a gente tinha que tivesse uma comida mais tradicional, uma comida mais fácil de fazer, uma comida que todos comessem, pra nós que comida gostosa, comida que relembrasse o tempo da avó, que a avó fazia a carne de panela, né, aquela famosa carne de lata. Então a gente quis fazer esse tipo de prato, porque é um prato que todo mundo vai comer e vai gostar. Tem todos os ingredientes que precisa, é alho, é ervas, entendeu? Tem a pimenta biquinho, essa pimenta biquinho, ela decora o prato, mas a pessoa gosta muito de comer ela, que ela é uma pimenta que arde, entendeu? Então ela tem essas ervas também, a questão do cheiro verde, que é a cebolinha e a salsinha, ela dá esse toque final pra ficar mais saboroso o prato. E são justamente esses ingredientes que não podem faltar na comida de boteco, já que dão um sabor mais marcante ao prato e combinam com aquela cervejinha gelada. Mas aqui também tem ingredientes picantes nos drinques. Esse aqui, por exemplo, tem uma combinação bem interessante. Ele é um coquetel que leva maracujá, ele leva vodka e o gengibre, pra ele ficar um coquetel bem, bem picante. A pessoa, quando toma ele, tem pessoas que não gostam de gengibre, mas quando toma ele, não sente que é gengibre, só sente que tá um coquetel bem picante. É muito gostoso e saboroso. Alguns exemplos desses alimentos são a canela, o açafrão ou cúrcuma, o alho, o gengibre, a pimenta, a páprica, o pimentão, entre outros temperos apimentados. Eles possuem nutrientes que podem ajudar a se manter saudável, como explicou a nutricionista Ana Carolina. Os alimentos picantes e apimentados, além de trazer aí um aroma, um sabor, um tempero especial pra nossa alimentação, e com isso reduzir também a quantidade de sal que às vezes a gente consome, eles também têm várias propriedades nutricionais. O consumo moderado de alimentos apimentados pode melhorar a saúde do coração, acelerar o metabolismo, combater doenças crônicas, prevenir processos inflamatórios, sem falar na ação antibacteriana. Entre os benefícios que a gente encontra nesses alimentos apimentados, a gente destaca a substância da capsaicina, que traz aí vários benefícios pro nosso organismo, entre eles a propriedade de combater as células cancerígenas. Então, os estudos vêm demonstrando que o consumo da pimenta e de outros alimentos que compõem essa substância podem, sim, apresentar efeito protetor contra alguns tipos de câncer. Mas, como tudo na nossa alimentação e na nossa vida, o equilíbrio é fundamental. O consumo exagerado desses substâncias, desses alimentos mais apimentados, com uma ardência maior, pode ser prejudicial, pode causar algumas irritações no estômago, na boca, úlceras, pessoas que já têm problemas como hemorróidas, pode agredir, fazer com que processos inflamatórios ocorram ali, principalmente na parede gastrointestinal. Então, esse consumo deve ser ponderado, usado realmente como tempero, pra agregar sabor, agregar nutrientes ali à alimentação, mas com cautela, com parcimônia. E também não é pra qualquer pessoa, né? Uma curiosidade é que os condimentos picantes vêm sendo utilizados pela medicina natural desde a antiguidade, para estimular a circulação sanguínea, promover a transpiração, melhorar a digestão e também por suas propriedades antissépticas e anti-inflamatórias. Estudantes e professores do curso de medicina do Centro Universitário de Caratinga estiveram em Maceió, no Congresso Brasileiro de Anatomia. Eles levaram seis trabalhos científicos para serem apresentados no evento. E um deles foi premiado. Os estudantes de medicina do UNEC, Daniel e José Carlos, e as professoras Nirley e Mariana, estiveram em Maceió, participando do Congresso Brasileiro de Anatomia, um evento de grande importância nacional e internacional da área da saúde. Eles fizeram questão de registrar todos os momentos que experimentaram, desde a viagem até a rotina de atividades do Congresso. Na oportunidade, eles apresentaram seis trabalhos científicos e voltaram para Caratinga com uma premiação. Um dos artigos recebeu destaque. A apresentação foi feita no Congresso, em formato de banner, para alunos, estudantes, professores, pessoas que estavam lá como congressistas, que iriam ver a apresentação do trabalho. Nós levamos vários trabalhos e um deles foi produzido por mim, com o apoio dos meus colegas e das orientadoras. E esse trabalho, ele relatava, então, uma encefalopatia crônica da infância, sugestiva de síndrome de Hasnus, que é uma síndrome rara, e que gera crises epilépticas frequentes e severas, que leva à perda de habilidade. E justamente por ela ser tão rara, e ter poucos casos relatados na literatura médica nacional, ele chamou a atenção, durante o Congresso, não só das pessoas que passavam por lá, pelo estande, para assistir o trabalho, mas também dos avaliadores. Então, a comissão científica queria avaliar os trabalhos, para, assim, decidir quais trabalhos seriam considerados os melhores, tanto no quesito de apresentação, quanto no quesito científico mesmo, mais relevantes. A comissão científica gostou muito do trabalho, e, afinal, nós recebemos uma menção honrosa na categoria de Biologia do Desenvolvimento, como um dos melhores trabalhos apresentados na área, dentro do Congresso Brasileiro de Anatomia. A premiação foi motivo de muito orgulho para todos. O reconhecimento é resultado de um trabalho em equipe, construído dentro de sala de aula, e que agora ultrapassa os muros da faculdade. Um dos artigos contou também com a participação de alunos dos cursos de enfermagem, fisioterapia e nutrição. Produzir ciência é um trabalho que depende de muita dedicação e estudo. O Congresso é uma experiência sem igual para qualquer aluno de medicina. Você pode ver muito de frente o que vai estar por vir para o futuro da profissão. Tanto na tecnologia, que tinha vários projetos lá bem inovadores, como o que mapeava o cérebro para as pessoas deficientes usuais e o uso do VR como novo método de ensino para a anatomia no geral. Esse Congresso, pessoalmente, para mim, foi realização de um sonho. Eu me apaixonei pela anatomia lá em 2014, quando eu entrei no curso de psicologia. Eu sempre sonhava, um dia eu quero ser professora de anatomia. E hoje eu tenho o maior prazer de realizar esse sonho aqui na instituição que eu estudei. E esse Congresso, ele é assim, foi um divisor de águas na minha carreira. É muita informação, muita novidade, muita coisa boa que a gente está trazendo para a instituição agora para agregar. E assim, foi um prazer poder partilhar esse momento com a professora Mariana, que foi minha professora de anatomia e tudo. Então, assim, é uma paixão e uma realização muito grande. Em 2018, em Natal, a primeira edição que eu fui, que eu participei do Congresso, eu também recebi um prêmio. E a comemoração daquele prêmio, eu estava ali sozinha. Então, quando gritaram o nome, foi um trabalho, inclusive, que eu realizei com os alunos do curso de biologia. Então, foi muito bom. Mas, dessa vez, eu fui assim, de forma bem tranquila. Eu já tinha recebido esse prêmio, falei, será que dessa vez também a gente vai conseguir receber uma premiação? E, pelas nossas visitas nos locais de Bani, alguns trabalhos que a gente assistiu de apresentação oral, os níveis dos trabalhos estavam muito altos. Então, assim, quando a gente foi para o local, que é onde recebe a premiação, a gente foi assistir a parte desse evento lá no Congresso, a gente nunca esperou que isso fosse acontecer por causa dos níveis do trabalho mesmo. E eram quase 250 trabalhos inscritos. E a premiação foram para 30. Então, você saber que você está dentro de 30 trabalhos premiados, então, quando gritou o nome do primeiro autor, que no caso foi o Daniel, a gente gritou muito, comemorou muito, não estava no nosso quadro, a gente ficou extremamente feliz mesmo com essa premiação. O Congresso Brasileiro de Anatomia é um reconhecido evento da área, com uma programação diversificada com minicursos, workshop, conferências nacionais e internacionais, apresentação de trabalhos científicos, além de exposições artísticas e culturais. A experiência enriqueceu não apenas o currículo, mas ampliou ainda mais o olhar e a vontade deles em produzir conhecimento. Parece uma atividade simples, mas serve como entretenimento e coloca a cabeça para funcionar, com 16 letras. Não sabe o que é? Então, você está precisando fazer uma ginástica cerebral. A resposta é simples e dificilmente alguém nunca fez. São as palavras cruzadas. Na reportagem a seguir, você vai conhecer alguns benefícios desta prática. Cruzar palavras, descobrir significados, exercitar o raciocínio, um dos mais antigos hábitos da sociedade, seja entre estudantes, donas de casa ou profissionais de várias áreas, teve que acompanhar o passar dos anos e se reinventar com a versão online e até na tela do celular. Pouca gente comprando mesmo. As pessoas hoje, passou para o celular, então as revistas mesmo, em papel, quase não está saindo não, está vendendo muito pouquinho, mas ainda tem as pessoas com mais idade que gostam do papel. Independente da forma como você pratica, seja a raiz preenchida à mão ou a Nutella utilizando os meios eletrônicos, o importante mesmo é colocar o cérebro para se exercitar. E não tem desculpa porque aqui na Banca do Ronaldo, por exemplo, tem revistas com esses conteúdos destinadas aos mais variados públicos. Existe, começa no nível fácil, no nível médio, no nível difícil. E tem também o picolé, que é para crianças a partir de três anos. Nas sedas, como o entretenimento, ao longo dos anos, as palavras cruzadas foram transcendendo o mero jogo recreativo. Uma palavra cruzada é um ótimo entretenimento. Mas, além disso, ela ajuda toda a parte do córtex, principalmente onde tem a memória. E quando a gente fala de memória, em especial a memória de curto prazo, ela recebe uma vantagem especial. Ela aumenta a concentração, aumenta também o vocábulo, dá para você um contato com outras culturas, outros idiomas, e ainda ensina a pessoa a ter persistência e paciência. Ou seja, além de divertido, fazer palavras cruzadas é excelente para a saúde mental. Afinal, o hábito faz com que nosso cérebro saia da zona de conforto, sendo obrigado a fazer novas conexões. Além disso, a prática aumenta a reserva cognitiva e a atividade cerebral. Por isso, muitos estudos apontam que o passatempo ajuda a prevenir e diminuir o risco de ter a doença de Alzheimer. Porque é um recurso que vai estar estimulando o cérebro. E dentro de memória, quando a gente vem falar dessa palavra, as pessoas têm uma tendência a achar que memória é lembrar coisas antigas. E não, nós temos a memória de curto prazo, que é a memória que nos faz continuar vivos no nosso aqui e agora. Então isso é muito importante para o idoso. E quanto mais informações o cérebro recebe, mais sedento de novos dados ele fica. Segundo alguns estudos, as palavras cruzadas podem rejuvenescer o cérebro até 14 anos nas pessoas idosas. Mas se engana quem pensa que só traz benefícios para a melhor idade. As palavras cruzadas são indicadas também para os jovens. Elas deixam o raciocínio mais ágil e a atenção mais focada. As cruzadas preparadas para os alunos de vestibular, elas já são de temas atuais, são temas específicos. Então vai estar dando para esse aluno também, o que é um contato já especial na formação de redação, de conteúdos da atualidade. E isso vai deixar o cérebro dele mais ativo e mais preparado. Cérebro ativo e preparado, lembra exercício, né? Será que é por isso que as palavras cruzadas são chamadas de ginástica cerebral? Porque o nosso cérebro tem uma tendência, né? Quanto mais ser estimulado, mais querer receber estímulos. Então ele não vai atrofiar. Da mesma forma que as pessoas necessitam da fisioterapia, da caminhada, de um exercício físico para manter o corpo em dia, saudável, que dá para ele a condição de se movimentar, a palavra cruzada utiliza o cérebro, a memória e faz com que o cérebro não atrofie. Ou seja, que ele esteja sempre em movimento e isso é muito saudável, principalmente para os idosos. O interessante é que esse passatempo é tão levado a sério, que serve inclusive como ferramenta de apoio à educação no ensino de crianças. Na alfabetização pode ser muito utilizado. Alguns professores usam, né, de forma bem lúdica, porque vai introduzir na vida da criança objetos no qual ela está tendo acesso. Vai trazer também para a criança palavras, letras, fonemas, sílabas que ela pode, né, aprender. E ela vai trazendo para a realidade dela de forma lúdica, que é brincando. E aí ela vai aprendendo, né, que é uma forma divertida de treinar o cérebro, de aumentar o raciocínio, de estar deixando a mente, o funcionamento dela sempre ativo e ágil. É claro que existem inúmeras ferramentas de entretenimento e lazer ao nosso redor, como os celulares e a televisão. Mesmo assim, passatempos antigos, como as palavras cruzadas, estão longe de desaparecer. O panorama de hoje vai ficando por aqui. Confira as nossas redes sociais para se manter conectado com as notícias. Agradecemos a sua audiência. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho